Em janeiro, a Zemir liquida tudo. Os preços estão em queda livre. A meta é zerar o estoque. Olá, amigos internautas da TV de Iguadu.net. Estamos recebendo, no dia de hoje, a nossa secretária de Desenvolvimento Econômico que trabalha no município de Iguadu, Patrícia Leia Diniz. Patrícia, muito obrigado pela sua entrevista. Bem-vinda aqui à nossa TV de Iguadu.net. Eu queria que você pudesse explicar para os nossos internautas uma matéria que será destaque de alguns instantes do nosso portal, que é sobre a geração de empregos aqui do município de Iguadu. O município que demonstra que gerou muitos mais empregos do que vários do município da região nos últimos oito anos. O que você pode explicar sobre esses dados que vamos apresentar? Muito boa tarde. Boa tarde, Alex. Boa tarde, Intercultas do site Iguadu.net. É um prazer estarmos aqui trazendo a informação, a informação de dados, que são dados oficiais, que são dados da RAIS e CAGED, ligado ao Ministério do Trabalho, em relação ao de informação social, onde as empresas, anualmente, elas têm que estar informando a cada funcionário que elas estão e pregando, né, que elas estão colocando nas suas empresas. Então, o que a gente vê nesses oito anos, né, no município de Iguadu, é que o investimento público, ele trouxe sim o venece para a geração de emprego e renda. Então, a gente vê que todo esse investimento que o poder público realizou no município, ele contribui, né, e veio contribuir para que Iguadu se consolidasse como um polo de comércio e de serviços, né, porque a gente observa que a maior parte, realmente, dos empresas do município de Iguadu estão localizados no setor de comércio e indústria, que hoje, realmente, é o cargo forte do nosso município, né, além de que, a gente vê já a urgência, né, o crescimento forte do emprego industrial que está se gerando nesse município, ou seja, a oferta de empregos no setor industrial crescendo ano a ano. Então, a gente está bem percebendo esse saldo, né, e isso é importante a gente estar mostrando, ou seja, Iguadu, ele realmente se consolidando como um polo, né, da região, a cidade polo da região centro-survado e saudável, e essa cidade polo que recebeu, ao longo das duas gestões, investimentos públicos que fizeram qualquer iniciativa privada por todos os setores produtivos, pudesse crescer cada vez mais. É isso que é interessante, porque no gráfico que eu estou observando aqui agora, a cidade, em algumas instâncias do Iguadu.net, demonstra que exatamente no início da gestão do Agino Neto, em 2004, dá um salto nesse gráfico na geração de empregos e continua numa crescente em alguns declínios, mas em comparação aos anos anteriores, essa gestão do Agino Neto é totalmente diferenciável, é algo que chama a atenção. E gritante também, em comparação ao município de Vicova, Zé Alegre, ao município de Laros da Mangabeca e tantos outros da região também. Qual o fator determinante dessa gestão do Agino Neto, dessas músicas gestões, que fizesse diferenciar? A gente tem que perceber que desde a primeira gestão do prefeito Agino Neto, foi criada a Secretaria do Trabalho, do Trabalho do Empreendedorismo, Secretaria do Trabalho. Então, o foco do emprego e renda sempre esteve muito forte na política, em um dos eixos da gestão. Ou seja, o gestor tem sim que colocar o emprego e renda como um dos eixos básicos da sua gestão. Como é que eu vou fomentar o crescimento do meu município e como esse crescimento vai fazer com que haja uma maior oferta, uma maior geração de trabalho e renda. A gente está falando, esses números que você coloca, de empregos formais. Mas aqui também nós temos uma forte política que hoje vem apoiando tanto o empreendedorismo individual, a parte do artesanato. Então, são ações do empreendedorismo local que a gente vem fortalecendo. Porque a gente entende que o trabalho hoje não é só aquele trabalho formal. A renda não provém só do trabalho formal. Então, o pipoqueiro, o picolezeiro, todos esses atores, o processo produtivo, todos esses empreendedores, quer sejam eles hoje ex ou não, todos eles passaram a ter também uma atenção maior. Então, isso sim é que é fazer política de geração de emprego e ele é hoje a nossa maior preocupação. também, já que o carro-chefe, um dos eixos básicos da política do prefeito agendor, o prefeito Adelino, Alcântara, é essa continuidade da política do prefeito agendor. Ou seja, ele vai trabalhar muito mais forte nesse eixo, emprego e renda, como foi colocado na campanha dele. Então, ele quer sim, trabalhar pelo mais preciso, mas ele quer focar hoje essa política na geração de trabalho. Duas observações. Primeiro, é a mudança também do perfil do trabalhador, que sai da área rural e agora vem aqui para a cidade, tem essa geração de empregos. E segundo, com essa possibilidade do parque industrial que está para ser instalado aqui no município de Iguadu, qual é a perspectiva que teremos nessa gestão agora do Adelino Alcântara? Quando a gente fala, você falou no decréscimo, nessa questão de empregos, arrasos, então assim, a gente observa realmente que o setor do agropecuário, que ele corre entre a pesca, entre a caça, ou seja, o agropecuário em si, ela houve sim um declínio, mas houve um declínio em função da mudança de perfil do município. O município está deixando de ser rural e está se industrializando. Está se industrializando e está realmente a cada dia dando um salto para isso. Porque o distrito industrial que nós estamos já em fase de implantação, que está na sua estruturação de avenida, nessa roda de iluminação, hoje nós já temos 17 empresas locais, são 17 empresários locais que vão ampliar suas empresas, 5º se instalaram no distrito, são empresas locais que já estão dentro dos bancos, crédito aprovado para criar, para deixar suas empresas mais competitivas, o que vão também ampliar a oferta de trabalho dessas empresas. Então, a gente vai estar em maiores postos de trabalho no município. E hoje nós temos também já protocolo de intenções firmado junto ao Estado do Ceará com três empresas europeias. Além, é claro, de todo o trabalho que a gente está fazendo em prospecção, porque a gente quer sim trazer essas empresas para o Iquatu, a gente quer sim consome não o destino, mas a gente quer que ele seja sustentável. Então, tudo está sendo realmente muito planejado, tudo está sendo trabalhado de forma como que essas empresas realmente venham para ficar, que elas estrelam, que elas venham para o Iquatu, que os empresários fiquem investindo, mas que fiquem no município. Então, alguns outros municípios, nessa guerra hoje, entre a geração de emprego, entre a questão de oferecer e quem oferece mais, às vezes as empresas vêm, se instalam, passa aquele período e depois acontece isso aí. Então, assim, o que é que a gente já vem falando no Distrito e vem trabalhando e até agora nós não temos nenhuma empresa? Justamente por todo esse planejamento. A gente quer sim gerar uma empresa, mas a gente quer que esse emprego permaneça. Então, esse é o cuidado que a gente está tendo, mas até no nosso cronograma, a partir de abril, a gente já está recebendo as primeiras empresas e a partir de abril, os empreendedores locais também já vão poder estar iniciando seus projetos no Distrito. Muito bem. Obrigado, secretária, pela sua participação. E algo mais que iria falar com os internautas? Não, não é. Estaremos sempre à sua disposição, Alex, o Sábado.net, o município, a secretaria, a gente quer justamente efetivar todas as políticas que trabalham. Então, hoje a gente tem diversas instituições, diversos órgãos que trabalham. Então, hoje a gente tem que ter o viés da capacitação, porque a gente vê que muitos empresários, eles demandam sim mão de obra, mas que alguns não conseguem ter aquela expressividade que desejam para as duas empresas. Então, o foco da capacitação, a gente vai estar trabalhando, isso é uma política setorial, a secretaria de trabalho, a secretaria de assistência social, hoje mesmo já conversava com a secretária de Alemanha, conversava com o chefe de gabinete. Então, nós vamos trabalhar para que a gente entregue tanto as setorias do município, como também outros órgãos, a própria SPDF do Estado, hoje com o CINEDT, Ministério do Trabalho, para que a gente tenha uma política única, para que a gente não esteja dentro do município competindo, órgãos em competição, para estar colocando as pessoas no mercado de trabalho. E sim, a gente quer garantir que as pessoas tenham acesso, que tenham acesso da melhor maneira que possam permanecer. que os saldos do emprego possam sim se concretizar a cada um do município de Iguadu. Obrigada, secretária Patrícia Leila Diniz, ela que é secretária do Trabalho e Desenvolvimento Econômico aqui do município de Iguadu, falando sobre a geração de emprego, os dados que você está vendo no portal iguadu.net, onde destaca que Iguadu foi sendo tomou um bolo na geração de emprego aqui na região do Centro-Sul. Essa é a sua TV Iguadu.net, onde aqui você vê a notícia.